Bom dia, Sagitário! Hoje, dia 6 de setembro, véspera de feriado, amores. O que é que vocês vão fazer no feriado? Meu tarô quer falar contigo. Sagitário, pra quem tá parado, meu amor, comece a construir, construir ideias, construir que seja na mente, depois começar a colocar no caderno, no papel, no caderno, ideias, metas, objetivos. Pra quem já está fazendo, pra quem já está andando em busca do que quer, já tá... Comece, então, a lapidar. Lapidar teu caminho, lapidar. Fazer agora, tá? Sem tanta pressa, porém, com foco. Porém, sendo criterioso, lapidando, esculpindo. Pronto, a palavra certa é esculpir. Esculpindo, como um artista vai esculpir sua obra, vai dar os acabamentos finais, entende? Então, tá na hora de fazer isso, meus amores. Vejo prosperidade pra vocês, tá?